Meu Senhor, meu Rei, meu Pai Desde quantos tempos eu andei Bola no meio, subiu lá o Fernandão, toque! Bolo do americano! É do zagueiro Tiago Gomes! O levantamento do Paulo Sérgio é aquela bola que sobe sem o peso. E aí, o oportunismo do Tiago Gomes, que estava ali na entrada da pequena área para fuzilar de perna à direita. Veja por outro ângulo, aquele cochilo de fim de tempo e a sobra para o Tiago Gomes. Empatar o jogo aqui no brinco. Um para o Guarani, um para o americano. É, o americano é só isso. Bola dominada pelo Danilo, tocou-lhe, Edson! Bom corte do Tiago Gomes, estava atento na jogada. Recuperou-se, Laurinho passou, clareou a jogada, fugiu na ponta. Pode ser bom lance, cruzamento! Rasteiro, Tiago Gomes afastou. O Vitória, lançamento para o Marcelo. Tiago Gomes a velocidade, olha o Marcelo, vai levando para a grande área. A chance é boa! A Tiago Gomes se recupera no lance. Luiz Ricardo. Bola dança lá pela ala, toca a bola por dentro, aqui aparece o Marco Antônio. Tenta fazer a fita em cima dele, deu bote na hora certa, sem falta o Tiago Gomes. Na ponta. O domínio é do Moraes, buscou-lhe, Edson, na área, tirou! Tiago Gomes mergulhou para bater de cabeça. Ela sobrou com o Luiz Fernando, vando, bota a velocidade. Chegou na linha de fundo. Vai para cima da marcação. Levou. Vai de novo o time do Salgueiro, passe errado do Piauí. Boa antecipação do zagueiro Tiago Gomes. Bola aberta aqui na esquerda, olha a velocidade do Magal. Vai embora Magal, boa jogada. Entrou na área, bateu cruzado! Gol! Me faz permanecer, me faz... Me faz... Me faz... Me faz... Me faz permanecer, me faz... Joga essa mão pra cima, me bate palma, lá no céu, vai ficar bonito! Passou, ó! Passou! E a bola é esticada no contra-ataque, olha o Alexandre, ele vai ali, encara a marcação do Thiago, tentou a finta, o Thiago conseguiu tomar a frente, foi bem agora o zagueirão do Americana e tranquilizou as coisas para o time paulista. Vou voltar para o Marcelo Cordeiro, para a esquerda, vem cruzamento, vem bola dividida lá em cima, chega para cortar o Thiago Gomes. Dois jogadores do Americana, Chaves se enrolou com a bola, aí o contra-ataque do time da portuguesa. Edno com o Thiago Gomes, Thiago Gomes conhece o Edno. Pela direita Alessandro, vem cruzamento, Moraes chega lá pelo outro lado da área, afasta o Thiago Gomes. Júlio César bate, pelo André Luiz, toca atrás, Thiago Gomes. Mais a inversão pelo lado direito, Henrique, deixou a bola bater no gramado, ela ganha velocidade. Bola o Vitor Ferraz na direita, mas o jogo é pelo meio, chegou bem, linda dividida, ganhou o Thiago Gomes. Para frente, o Americana é obrigado a voltar a bola, o Leu Silva passa para o Thiago Gomes. Aí tem que fazer a ligação direta, põe a bola no peito. Edno, em cima dela, marcação do zagueiro, Thiago Gomes. Limpou tudo, lateral batido, chega para cortar, Thiago Gomes. Profundidade para o Wellington, deixou escapar, fez o corte, Thiago Gomes. Tercida do Vitória já está protestando contra o desempenho. Magal, Thiago Gomes. Magal, Thiago Gomes. E vai descendo com perigo, Fabinho, ajeita Fabinho, invade a grande área, puxou para a perna esquerda, vem por baixo ainda o Thiago Gomes. Regen, Z connoseja, é só um musiquão. Música I just gotta know how far How far is feeling Yeah, Lord, can you tell me How far is feeling Cause I just gotta know how far I just gotta know how far Yeah, yeah Yeah, Lord, can I just gotta know how far I just wanna know how far Eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia As situações climáticas de Juazeira do Norte O Ricardo ataca pra parte do vento, né PC? Exatamente Já cortou pro meio, mais um drible Tiago Gomes acompanha Ele tenta o cruzamento Pate no Tiago Gomes Bela recuperação Se o Ribe Ganhou o lance do Léo Silva Foi legal Vantagem do Corinthians Afasta Tiago Gomes No Cesar Abriu pro Dentinho Desloca-se pela esquerda Dentinho Tem dois na marcação E o corte do Tiago Gomes Empurrando a bola pra lateral Vamos chegar a 40 Vai tentar direto o chute Não, voltou pelo cruzamento Mergulhou o Tiago Gomes Galeardo Sai jogando rápido o asa Olha o Vitinha Tentou lançar na frente Não conseguiu Apareceu bem O bom zagueiro Tiago Gomes Esse cara tem o campo de ataque Mandou de balãozinho pra grande área Subiu de água Afastou Eu sou abençoado Se vivo obediente Eu te agradeço Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro Eu não desisto Eu sou de Deus Sai do chão Eu te agradeço Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro Eu não desisto Eu sou de Deus Eu sou de Cristo Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou Que isso é tudo Marco Antônio Vai viajando Vem embora na área Tem vizinho Tem esse canteio O último toque Do Tiago Levantamento do Vinicius Na segunda trave Pro Almir Na primeira antecipação Riminha Manda pra dentro da área A zaga tenta atirar Tiago Gomes Passamos nos 29 Vem cruzamento pra área Voltou pra dentro da área Subiu Tiago Gomes Tirou camisa 4 E o Everton Foi tranquilo o Everton Dominou ali como zagueiro Da frente o atacante Olha vou voltar pro Marcelo Cordeiro É esquerdo Vem cruzamento Vem bola Dividida lá em cima Chega pra cortar Tiago Gomes Você mudou a minha história Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou Você acreditou que isso é tudo Só vivo pra você Eu não sou do mundo não A honra A glória A força O louvor a Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Você mudou a minha história Você mudou a minha história Isso é tudo E isso é tudo Só vivo pra você Sai do chão Sai do chão A honra A glória A força O louvor a Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus A honra Descanso em tua presença O André Luiz Tiago O teu amor E mesmo que em circunstâncias Se levantem contra mim Senhor eu sei que em ti sou mais Que vencedor Estou voando como aquel Do mais alto Da montanha Onde o mal Não pode me tocar Passou Marielson A bola foi lançada Para a grande área Entrou a zaga Afastou bem o Tiago Tu és a minha força Tu és o meu refúgio Jorge Luiz Tiago Bola esticada Para o Magal Aparece As situações climáticas De Juazeiro do Norte O Icaza ataca Para a parte do vento Né PC Já cortou para o meio Mais um drible Tiago Gomes Acompanha Ele tenta o cruzamento Parte no Tiago Gomes Bela recuperação Se o Ribe Ganhou o lance do Léo Silva Foi legal Vantagem do Corinthians Afasta Tiago Gomes Estou voando como águia No mais alto da montanha Onde o mal Não pode me tocar Liedson espera o cruzamento A bola vem pelo alto Tira Tiago Gomes Afasta para a lateral Foi bem no lance O Paulinho Escapou Liedson Nas costas do Tiago Gomes Puxou de lado a bola O zagueiro do Americana E Edson pressiona Recupera a bola Mas ela sai Tu és a Deus Deus meu em quem confio Tu és a minha força Tu és o meu refúgio A minha fortaleza Deus meu em quem confio E o meu prazer É te adorar A primeira colocada contra a quarta Luiz Ricardo Faz ali a finta Pé direito Joga a bola pra área Tiago Gomes Chega e tira Falei com o Toninho Sicília Agora aqui Ajudou aqui o Paulo Sérgio Tiago Gomes é grandalhão Como disse o Jorginho Tem que ser por baixo Por cima Passa o Magal Só cerca Lúcio Flávio vai passar Ele trouxe a bola pra área Afastou o Tiago Gomes E que também começou muito bem Porque estreou com goleada Em cima do Flamengo Pelo atleta goianiense Vem o americano Vem trazendo bola Trabalhando o Tiago Gomes Música 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 There's a plan there